Pedro Moreira e Isabela foram convidados a visitar um conhecido espaço de restauração mas a experiência não foi nada agradável. Apesar de confessar ter gostado da comida, o irmão de João Moreira não percebeu várias coisas naquele restaurante. Nas instastorias, Pedro desabafou, é raro partilhar opinião negativa ou positiva sobre algo, mas isto é um acontecimento muito direito. Raramente me deixo influenciar por essas coisas. Faço aquilo que acredito que deve ser feito e não aquilo que é bom. O ex-concorrente do secretário refere-te, logo em termos de atendimento, foi fraquinho. Nós chegámos e não houve saudação nem indicação do Mesa. O Morten acrescenta que passaram pessoas à frente e queixa-se de lentidão dos empregados. Não se deixa influenciar porém, o pior vai no momento de pagar a conta. Quem me conhece sabe que não gosta de mostrar desconfiança nas pessoas. Não é por ser forreta nem ser preocupado, mas repare nos preços de tudo o que eu consumo. Na hora de afetuar o pagamento, que Pedro previa não passar o valor de 35 euros, foi-lhe dito que seriam 43 euros. O jovem é-se uma culpa no cartório por não ter pedido o número de identificação fiscal, nem recibe, mas na altura ficou sem reação e resolveu ir embora. Não me deram ao recibo sequer. Fiquei um tanto ao quanto atónico. Pedro aproveita para aconselhar todos os seguidores a terem certos cuidados. Tenham sempre em atenção o valor daquilo que pedem. Não sejam como eu e peçam sempre.